Eu, sem querer, tweetando apenas por twittar, causei. E com apenas um estático, tá? Não precisei dizer uma palavra. É aquela coisa, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. E foi assim que eu deixei a nação pastel de Venters, os fãs da Hayley, gritando igual a Bad Nath no BBB. Eu não fiz nada contado! Eu não fiz nada contado! Eu não fiz nada! Isso porque a Hayley foi eleita a mulher mais bem vestida de 2022. Agora, gente, quanto foi? Quanto foi é o que a gente vai descobrir aqui nesse vídeo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro. Eu sou o Melê de Tretas Gringas de Tutu Pau. Aqui sou o arroba Breno Moreiro no Twitter, no Instagram, no TikTok. E me siga em todas essas redes sociais. Sinta um brilho diferente, toma conta do seu corpo. E é com esse brilho que você mantém o ecossistema funcionando. Que você entra e automaticamente se torna um cristal. O ecossistema Moreiro quer você. Precisa de você. Aqui o maior alimento que a gente pode servir é a boa fofoca. Deixa eu explicar melhor com embagens agora, tá? Porque assim, eu vi uma notícia que falava assim. Hailey Bieber é eleita a mulher mais bem vestida de 2022 pela People. Abre aspas. Não há ninguém mais descolado sem esforço do que a modelo que virou magnata dos cuidados com a pele. Diz a revista. Destacando seu estilo minimalista. Liso e Rihanna também aparecem na lista. Que que eu fiz? Coloquei lá o estático assim. Advogado. Não se atreva. Um print. E isso foi o suficiente pra gerar um alvoroço. Que eu achei engraçado. Que assim, eu não falei nada. E isso foi o suficiente pro povo achar que eu falei tudo. E você sabe que eu não tenho medo de falar, né? Quando eu falo, eu falo mesmo. Por isso que eu falo que eu só tava twittando por twittar, sabe? Eu achei que ia tomar essa proporção. Tanto de comentário e etc. E eu acho que é um assunto pertinente pra gente conversar aqui. Porque os fãs, os pastel adventers, tentaram defender a Hayley. E gente... Gente... E aí depois eu falo assim. Ah é, vou dar prosseguimento então a essa discussão. Dizendo que... A Hayley é a mulher mais básica de todas. Não tentem forçar que ela é a mais bem vestida. Usando cropped e tom neutro. Sentiu a mensagem subliminar? Ai eu tô tão bem vestido hoje, gente. Eu vou chamar a People, sabe? O youtuber mais bem vestido do Brasil. Breno Moreiru. O que ele usa? Coisa dourada. Uma camiseta tom neutro. Um boné tom neutro. E é isso aí. Eita, como se veste bem. E o melhor é que assim, já começa aqui ó. Grandona sem medo. A Hayley com um casaco de pele. E óculos escuros à noite. Ela com um vestido rosa da Shein. E uma bota branca. Ela de paletó. Um sutiã prateado. E um short meio de couro. E uma sandália. Também de óculos escuros à noite. E ela com um vestido bege. Mostrando as costas. Quase ali mostrando um pouco do fio cheiroso. Grandona sem medo onde, meu amor? Não, eu quero saber. Onde que ela foi grandona sem medo? Eu queria analisar o que a People falou da Hayley. Que colocaram assim, a foto do vestido bege. A foto de um vestido marrom. E a foto de um vestido quase preto. Bem burro fugido. Percebe que assim, é sempre tudo meio colado. Mostrando a barriga. A mesma pose. A mesma cara. O mesmo cabelo. A má bem vestida. Não há ninguém mais legal sem esforço. Do que a magnata dos cuidados com a pele. Que virou o modelo. Basta observar alguns de seus milhões de fãs no TikTok. Enquanto eles recriam todos os seus movimentos. Desde as unhas bem feitas. Até a sua cor de cabelo chocolate quente. Agora até suas roupas mais simples. Mais chiques. Abre aspas. Sempre que alguém vem até mim. E diz. Eu olho para o seu estilo o tempo todo. E me inspiro muito nele. Eu fico nervosa. Disse Hayley Bieber. De 26 anos a People. Em junho. Quando se trata de moda no tapete vermelho. A fundadora de cuidados com a pele da Rode. Recorre a uma de suas marcas favoritas. Saint Laurent. Que inclusive ela é embaixadora. Saint Laurent. É grifo básico. Estou no ponto em que nunca me senti mais bonita. Nunca me senti mais sexy do que agora. Estou apenas abraçando a minha pele. Tipo assim. Confiante em mostrar a minha pele. Nesse ranking. Tinha lá outras pessoas também. A primeiro lugar. Hayley Bieber. A minimalista. Angel Garfield. O TBT. O que gosta de uma nostalgia. Anne Hathaway. Aí. Estamos falando. E eles pegaram as roupas da Anne Hathaway. Feia. Ellen Coney gente. Esse look aqui de Barbie. Eu acho maravilhoso. Entendi. A People fez para provocar. Porque esse vestido azul. Não é bonito. Esse look aqui do meio. É até uma coisa bem Emily em Paris. Liso. The Make Drop. Aquela que solta o microfone. Que deixa todo mundo assim. Uaaaaah. A Liso não é uma referência de moda. Julianne Moore. A profissional. Uma moda senhora. Né? Florence Pugh. The Eat Girl. Ah é mesmo. Ela usa umas roupas lindas. Rihanna em sétimo lugar. Mona. Oh. Eu nem preciso comentar. Joji Turner Smith. The Showstopper. Aquela que para o espetáculo. Ela muito bem vestida em todos aqui. Muito bem representada. Gabrielle Union e Dwayne Wade. A Gabrielle Union fazia alguma coisa na Disney. Assim. Ela está aqui por causa do marido dela. E eles se vestem coordenados. E só. Michelle Yeoh. A Bela do Baile. Ah é belíssima. Gosto muito da lenda. Espero que ela ganhe o Oscar. A lista da People é meio esquizofrênica. Porque é nada com qualquer coisa. E aí. A Harper's Bazaar. Também fez uma lista de. As Mulheres Mais Bem Vestidas de 2022. Aqui não tem posições. Coloque em primeiro lugar quem você quiser. E em último também. Michelle Obama. Sim. Eu acho que ela se veste bem. Não só seguindo a linha da idade que ela tem. Por ser uma ex-primeira dama. Eu acho que ela se arrisca sim. Por exemplo. Nesse look todo jeans. No terninho verde. Não é um terno né. É uma jaqueta de couro. Com uma calça também de couro. Ai achei lindo. Tipo ela se veste senhora. Mas também se diverte com outros looks. A Taylor Russell. Que é uma atriz despontando. Muito bonita. Conseguiu assim. Entregar a ousadia. Como que fala? Push the boundary. Que é tipo. Testar os limites da moda. Gente. Quem usa look verde pra mim. É porque gosta. De flertar com o risco. Na moda. Ai depois vinha a Hailey. Um sapato transparente. Um vestido beige. Com lantejoulo. Um brilho. Sei lá. Ai depois esse mesmo vestido. Que já apareceu lá no negócio da People. Ai depois tem esse vestido branco. É um trem muito morno. Sabe? Aí ela com um colete. Uma calça larga. Uma jaqueta. Sempre com essa cara assim ó. E um óculos escuro. Tessa Thompson. Quando eu olho a Tessa Thompson. Não é nossa. Ai ela é muito fashion. Pelos filmes que ela faz. Mas quando ela vai no tapete vermelho. Ela entrega em todos. Como a gente pode ver aqui nos exemplos. Anya Taylor-Joy. Amo. Nem preciso falar. Amo muito. E eu amo que ela explora diferentes estilos. Tá vendo? Não é aquela coisa morna sem sal. E aqui ó. Anne Hathaway. Esse vestido de cane. Que um negócio que ela tava usando no braço. Era simplesmente um laço. E ele fazia como se fosse o papel de uma capa. Da cauda do vestido. Nossa. Maravilhoso. A Jodie Turner-Smith. Tá aqui de novo. Amei o sapatinho de pluma verde. A Florence Pugh. Também amei. Rihanna. Né? A Rihanna. A Kate Holmes. Pagou pra estar aqui também, gente. Nossa senhora. É da mesma Laia da Hailey. E aí. A Elle também tem um artigo. Você falou assim. Nossa, Breno. Mas ela tá em tantos portais. Como assim? A Elle colocou assim. O arquivo do estilo da Hailey Bieber. Cada um dos looks que a Hailey usou. Que são de streetwear. Uma coisa mais sexy. Gente. É cada coisa mais... Enfim. O que eu quero dizer é que a Hailey tem um estilo de uma menina que parece assim muito domesticada. Vou explicar melhor, tá? É aquela menina bem criada. Tá com a unha sempre bem feita. Tá com o cabelo arrumado. A maquiagem assim sempre bem feita ali. Uma coisa nada muito espalhafatosa e tal. E é uma menina também que não é de falar muito. Mas ela parece bem vestida. E se destaca pela aparência. Porque é só. Além de ser esposa do Justin, né? Então assim. Para além disso. Eu acho que eles colocam a Hailey como uma it girl. E aí. Se você for pensar. Eu acho que isso casa muito bem com o fato dela ser esposa de ídolo teen. E ficar muito confortável nessa posição. Porque ela tem essa coisa de tipo assim. Ah, eu vim pra aquietar o facho do Justin, sabe? Ah, eu sou o juízo do Justin Bieber. E aí. É muito estranho uma menina que é colocada como celebridade e liste. Gostar muito de se adequar aos padrões, sabe? Básica. Sem falar muito. Sem ser muito espalhafatosa. E assim. Não é só de estilo não. Mas é da maioria das coisas que ela faz na vida, tá? É de tudo. É uma personalidade. Um estilo. Uma fala. Nunca vi uma entrevista que eu desse uma risada. E olha que eu tenho que ver muito por causa do meu trabalho. E aí. Eu cheguei à conclusão que. Quando a pessoa se veste muito pra agradar os outros. No sentido de não render crítica. Porque a gente sabe que a Hayley foi muito criticada pelo relacionamento com o Justin, né? E assim. Não é justo. Porque. Não sei. Aí não vou falar muito não. Mas assim. Eu concluí que. Quando você se veste pra não gerar crítica. Ser conhecida por. Estar sempre básica e etc. Que você não se veste como as outras garotas. Que você não usa cor. Mas tá sempre assim. Só maquiada e tal. O meu rosto fala por mim. Não as minhas roupas. Gente. Eu entendo que isso é um estilo. Pick me. Ela não é minimalista. Ai que minha estética é clean girl. Ai que. Ai pelo amor de Deus. Você é pick me. Aceita. E aí que entra a minha revolta. Porque eu só tava falando. De boa. E aí. Os parcels de Venter. Começaram a render assunto. Pois bem. Me fizeram chegar à conclusão. Que a Hayley não é só pick me de personalidade. Como também de estilo. Viu? Alimentaram um monstro. Que nem sabiam que tava alimentando. Né? E eu digo mais. Agora a gente vai analisar. As fã. As parcels de Venter. Tentando defender. Eu não sei como que isso chega nesse povo. Né? Bem basiquinha mesmo. Vai chorar? Gente. É básica? Um casaco de pele? Aqui no Brasil não é tão comum. Porque a gente não passa esse frio. Aí ela colocou assim. A Hayley vestida de um negócio de tom neutro. Um cropped branco. Um óculos. Uma bota. Uma saia. Até lá no pé. E aí depois a Hayley. Com apenas um blazer. Eu não vou chorar. Mas também assim. Mona. Sabe? A menina tenta defender. E simplesmente. Só reforça a teoria. E aí eu gostei. Que uma pessoa. Quando colocou assim. Grandona sem medo. Aí ela comentou. Racista também. Deixa abaixo. Deixa abaixo. Mas tem um vídeo aqui. Expondo os podres da Hayley. Se você quiser assistir. Que agora é o vídeo. Mais assistido. Desse canal. Ultrapassou os podres. De sensual de Hayley. E aí. Vai piorando. Tá? Porque o povo. Os parcels de ventre. Inter insiste. Né? Assim. O jeito que elas tentaram. Me ofender. Eu acho muito engraçado. Que é tipo. Nossa. Olha as roupas que você veste. Ai. Um homem adulto. Que se veste como adolescente. Gente. Eu tenho quase a mesma idade da Hayley. Enfim. Né? Eu não posso esperar. Muita coisa. De uma pessoa. Que simplesmente. Não sabe argumentar. Seja com palavras. Ou imagens. Seguindo. A outra comentou assim. O choro. É livre. Realmente. Quando eu digo. Que as roupas. Parecem da Shein. Eu não tô querendo desmerecer não. Isso aqui é da Shein. Isso aqui é da Shein. Eu tô falando que. É uma coisa popular. Um grande número de pessoas. Consegue adquirir. Isso quer dizer. Que quando você coloca a Hayley. Como a mais bem vestida. Ela não tá contribuindo. Não tá fomentando. Novos estilos. Nem nada não. Ela tá simplesmente sendo. Safe. Segura. Na zona de conforto. Cavé com leite. Básica. Sem sal. Pick me. Esse aqui gente. Não tem nada demais. Um loafer. Tratorado. Uma meia. E um blazer. Que tem uma amarração. Mostrando meia barriga. E óculos escuros. Uma bolsa. Tudo preto. Gente. Isso não é básico. O fato da Hayley. Ser básica. Linda. E elegante. E sempre chamar a atenção. Com os looks. E tornar isso. Ainda mais acessível. A torna. A mais bem vestida. Sem falar. Que muitos recriam os looks. Quem é você pra julgar? Não. Eu comecei o vídeo me apresentando. Brando Moreira. Eu sou uma elite. Treitas gringas de tuto pau. Mal. Se veste bem. Hã? O problema aqui. Não é a Hayley. Ser básica. E sim você. Ô amore. Eu queria até ser mais básico. Mas eu não consigo. Ó. Vou contar quantos looks aqui tem uma cor. Um. Dois. Três. Assim. Não é que pra estar bem vestido. E contribuir. Pra moda. Etc. Tem que usar a cor. Não. O que eu tô querendo dizer. É que é básico. Não é que é acessível pra todo mundo. Porra. Você é ilícito. Você tem acesso. Hayley. Pare de lutar. Pelo direito de ser básica. Você é sem sal. Você é chata. Nossa. É entediante. Olhar pra Hayley. Meu Deus. É sempre a mesma coisa. A mesma pose. Andando na rua. Sempre de um óculos. Aí tem as poses xoxa. Pra mostrar os vestidos de grife. Meu Deus. Como que consegue ser tão sem graça. Ó. Teve uma que se deu a trabalho de montar uma thread. Ninguém faz como ela. Amor. Se você for num evento de blogueira. Se você for num lugar do povo de nariz em pé. Tá todo mundo vestindo a mesma coisa. Um short jeans. Uma blusa branca. Um blazer colorido. Combinando bolsa. Com sapato. Não. Isso aqui. Uma bota. Um blazer. Um top. Ninguém faz como ela. Todo mundo faz como ela. Um cardigan. Uma camisa. Um short jeans. E um boné. Uma camisa branca. Uma camiseta branca. E um shortinho. Um boné. O maior charme da Hayley. São as peças oversized. E os acessórios. Às vezes meio esquisitos. Que ela encaixa perfeitamente. Nossa. Tem tanta gente básica por aí. Que não entende nada de moda. E vem aqui cagar regra no Twitter. Ah, pelo amor de Deus, viu? E não é autocrítica não. Porque eu sou formado em design. Caralho. E aí ela assim, ó. Sempre com óculos escuros. Ah, é o acessório, né? Uns acessórios bem doidinhos que ela usa. Aí tem um blazer. Uma calça. Mostrando a barriga, né? Barriga não é acessório, Hayley. E também uma blusa preta. Nossa. Emoções nenhuma. Um sobretudo preto. Meio vinílico. Meio de couro. Sei lá. Aí tem uma regata aqui. Com patchwork. A barriga de fora. Uma calça de alfaiataria. E aparentemente uma bota. É tudo preto sem graça. Aí tem um loafer. Uma meia. Uma saia de fenda. Uma blusa. Cropped. Bolsa na barriga também. E aí um sobretudo. Vou ler de novo. Pera que eu devo ter deixado passar alguma coisa aqui. O maior charme da Hayley são as peças oversized. E os acessórios meio esquisitos. Que ela encaixa perfeitamente. Qual acessório esquisito aqui? Um óculos? Básica, pô. Sim, básica. É sempre essa combinação, ó. Lôfer, meia. E eu gosto. Eu até uso. Aí tem uma jaqueta. Uma bolsa. Um óculos. Básica, pô. Sim. Isso aqui, ó. Gente. Você vai ali, ó. Na... Debaixo do viaduto ali perto da Serraria Souza Pinta aqui em BH. Ah, então onde menina assim? Isso não é nada de estilo demais. É seguir o que tá vendendo. Não é nem o que tá na moda, não. É o que tá vendendo. Uai, que acessório esquisito. Uma corrente dourada. Ai, que acessório esquisito. Um brinco. Aí tem uma calça khaki. Um sobretudo. Tudo no... No marrom. Ai, que legal. Pelo menos ela repete roupa, né? Aqui ela tá com o sobretudo. A mesma camisa vermelha. Uma calça feia. E uma bota. Aí aqui, ó. Ela toda de jeans. Gente. Não, sério. Essa coisa do corpete. Quantas pessoas você não vê usando esse corpete? É esse mesmo corpete. Não, é aquela... Nossa. Pushing forward. Aí aqui, ó. Um blazer. De novo isso aqui, ó. Qualquer blogueira que você for num evento, você acha igualzinha. Ai, nossa. Ela é tão diferentona. Nossa. O Justin. No fundo. Gente, o que é isso? É um chinelo. Uma calça. Ele tava de pijama, né? Aqui ele entregou mais emoção que a Hayley, pelo menos. Aí ela tá com óculos, uma bolsa, tudo preto, uma calça preta. Vamos. Nossa. É realmente. Ela é uma figura da moda, né? Um Jordan. Nossa. Não que assim, um Jordan seja acessível. Mas na Shopee é 70 reais. E todo mundo pode reproduzir isso aqui. Falar. Ai, nossa. Ela mudou a moda porque todo mundo pode reproduzir. Ou ela que reproduz o que todo mundo tá vestindo. Porque isso aqui ela não traz nada de novo. Ah, não. Se todo mundo começou a usar essa para chute pants. Foi graças a ela e a Bela Hadid. Mona. A Bela Hadid é o quê? Eu até entendo. Mas a Hayley. Isso aqui é porque o povo não usava nos anos 90, né? Ah, é porque a Hayley inventou a calça para chute. Ah, vai caçar o que fazer? Tomar um leite com achocolatado? O Justin, que é cafona. Eu acho que ele se veste melhor. Essa combinação aqui, ó. Desse topinho, meio borboleta, lingerie. Que essa calça e um tenão tá muito feio. Esse aqui, ó. Colocou um chapéuzinho. O chapéuzinho é a coisa mais diferente nesse look. E a cor da calça. Porque de resto, não tem nada de novo sob o sol. Os terninhos com boné. Uns tênis de esporte com moletom. A princesa Diana já fazia isso. Muito antes de todo mundo tá fazendo. Então, às vezes, se você não tem referência de moda. Que, inclusive, é uma das referências da Hayley. Porque ela já fez até um ensaio. Se inspirando na Lady Di. Ah, é porque ela usa uns ternos claros com Jordan. Nossa. A primeira do mundo. Hayley é a primeira mulher a usar terninho e pisar na lua, né? Desafia a moda demais. Gente, não tem nada de interessante aqui. Aí ela coloca assim. Fim da thread. Só babem no estilo e na personalidade. Que personalidade dessa mulher? Um beijo. Aí tem ela aqui com o Justin. O mesmo terninho que ela já usou. Aí tem ela com a camisa cropped. De uma calça marrom. Um tênis New Balance. Não. Porque ela, nossa, traz muitas referências de moda. Ela com o cabelo pra trás. Um terninho top. Ela com a blusa de frio. E uma calça. Não. Porque ela desafia demais a moda, gente. Não. Vocês não estão preparados. Isso não é minimalista. É sem graça. E outra. Eu tenho muitas ressalvas com minimalismo. Porque o povo fala assim. Ai, seja minimalista. Quem tem a opção de ser minimalista. É o povo rico. Que pode comprar de coisa cara. Que tem uma modelagem bacana. Não corte bom. E aí tudo que eu olho e falo assim. Nossa. Não. Porque ficou. Ai, não sei o que que é. Dinheiro. A Hayley tá nessas listas. Dinheiro. Ai, porque ela. A personalidade dela é incrível. Não. Ela só é esposa do Justin Bieber. Ela mal, mal dá entrevista. Mal, mal fala no Instagram dela. O canal dela é uma chatice. O jeito que ela grava junto com as outras pessoas. Não traz emoção nenhuma. Ela tava gravando com a Kylie. Fantasiada de bruxa. Ao invés de ela falar coisa legal. Simplesmente não teve nada com nada com nada. A Hayley é chata. Ela é morna. Ela é sem sal. Não aceitou? Chora. Tá? Eu queria ver se fosse outra pessoa. Usando as mesmas roupas que a Hayley usa. Se essa mesma pessoa. Ia ser eleita a mais bem vestida. Porque eu acho que ocorre um lobby aí. Muito pesado, né? Esposa de não sei quem. Filha de não sei quem. Né, Paul Baby de não sei quem. Então, assim. Apenas chore se você discorda. Muito obrigado pela sua companhia. Quero saber, assim. Se você discorda, concorda. Tô esperando aí nos comentários. E eu te espero no próximo vídeo, neném. inhos. Tchau, tchau. Tchau.